Vamos ao nosso comerciais e voltamos já com você, amiga. A Sica faz tanta coisa gostosa com tomate. Nosso garoto propaganda ajuda você a entender. O extrato que rende mais é ele, elefante. Bases pra molho, a Sica tem pomodoro, a pura polpa do tomate e purê Sica. Quem não quer esquentar a cabeça, esquenta os molhos, pomarola refogado ou cantina com muitos sabores. Ficou mais fácil escolher? Na dúvida, relaxe. Se a marca é Sica, você já sabe, não é? Hum, forte. Fortíssimo. Hum, forte, hein? Pilão, pra quem não resiste, é um café forte. Café forte, hein? Fortíssimo. Aproveite esta promoção. Na compra de cotonetes, você recebe inteiramente grátis esta prática embalagem de bolso para levar onde você quiser. É importantíssimo que você vá votar nesse plebiscito do dia 21 de abril. Por isso, veja como votar. Vote nos dois. Aqui deste lado, república é dois. E deste outro lado, o dois é presidencialismo. Vote nos dois. República e presidencialismo. Para que você possa votar sempre. Ele é considerado o melhor ministro do governo Itamar e está revolucionando a previdência social. Antônio Brito, cara a cara com Marília Gabriela. Neste domingo, 11h10 da noite. Cara a cara. Oferecimento novo Dimension 2 em 1 pro vitamina B5. Dá mais força para o seu cabelo brigar. Os prefeitos dos novos municípios assinaram convênios com o governo formalizando a municipalização da educação. Pelo convênio, está formalizada a municipalização da educação e definido o papel do Estado e dos municípios com a educação. A partir de agora, a responsabilidade do ensino da primeira a quarta série do primeiro grau, nas zonas urbana e rural dos municípios, é da prefeitura. Isso é muito bom porque é um incentivo que dá realmente de fato para o nosso município. Com isso, o município vai ganhar todo o apoio, o apoio total na implementação do ginásio, do primeiro grau maior no nosso município. Você pretende já implantar isso agora? Já está implantado desde o ano passado. Nós já estamos no segundo ano. Esperamos que realmente esse convênio dê impulso e dê continuidade àquilo que já foi assinado no ano passado. Novas notícias daqui a pouco. Veja a opinião de quem já experimentou Doriana Light. Gostosinha, cremosinha, uma maravilha, adorei. Hum, muito bom. Doriana Light, simplesmente o melhor sabor com menos gordura. É só provar. Chegou o Songbook Gilberto Gil, que são dois livros com as partituras de 130 canções e três CDs ou cassetes com 38 interpretações exclusivas para este projeto, envolvendo mais de 50 artistas da MPB e do rock brasileiro. E o melhor de tudo, você pode comprar separadamente. Os livros você encontra nas livrarias e lojas de instrumentos musicais e os CDs ou cassetes nas lojas de discos de todo o Brasil. Um lançamento Lumiar de Escoban. Um lançamento Lumiar de Escoban.